Música Tempo Tempo longe Ai, já tô tanto tempo dentro dessa casa que Eu já até perdi a noção do tempo Tô muito desanimada Não aguento mais esse negócio de quarentena Queria fazer alguma coisa Sei lá, tô tanto tempo sem sair de casa Que eu acho que eu nem sei andar mais Eu vou andar tipo zumbi Ai, tá fogo, gente Eu já fiz de tudo Tudo Eu tô surtando aqui já Não sei o que fazer pra tirar esse tédio Eu já fiz aula de dança Eu já fiz aula de dança Eu até já convidei algumas amigas para vir, mas ninguém pode vir. Estamos de quarentena, ninguém pode fazer visita na casa da gente. Eu já fiz até yoga. Já fiz exercícios, musculação. Na verdade, eu acho que eu queria fazer alguma coisa diferente no meu visual. De repente, eu ficaria mais animada. Que tal mudar o cabelo? Na verdade, eu gosto muito do meu cabelo colorido. Eu não queria mudar. Então, eu vou tentar procurar um cabelo que seja parecido com o meu, mas que eu possa mudar um pouquinho. E também porque, às vezes, o meu cabelo atrapalha nos jogos. Em alguns jogos, o meu cabelo fica agarrado. O meu rabo de cavalo é muito grande. Então, às vezes, ele agarra. Eu vou jogar role. Toda vez que eu vou jogar role, quando eu vou passar no buraco, o meu cabelo agarra. Então, era bom ter um outro jeito de pentear o cabelo, né? O que vocês acham? Então, bora lá. Eu vou procurar. E já já eu volto com o meu novo cabelo. Novo cabelo da gata marrenta. Vamos lá. Até mais. E aí, galera. Curtiram o novo cabelo da gata? Então, agora, quando vocês virem esse cabelinho, saiba que sou eu. Eu só apenas mudei um pouquinho o meu corte de cabelo. E agora, a gente tem que me sentir bem mais animada para jogar com vocês. Beijinho. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar. De entrar lá no nosso grupo fãs da turminha Gameblocks no jogo do Roblox. E lá, nós vamos poder combinar para poder jogar meninos. Não é legal? Beleza, então. Tá combinado. Beijo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.